Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFPR TV, para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E o assunto de hoje não poderia ser outro, um olhar mais atencioso para as eleições municipais que movimentaram todo o país neste mês de outubro. Os brasileiros foram às urnas no último dia 6, no que foi o primeiro turno das eleições municipais. 5.570 municípios elegeram vereadores e também prefeitos e vice-prefeitos, ou decidiram pelos dois candidatos mais votados que seguem para o segundo turno, a ser realizado no dia 27 de outubro. As eleições municipais de 2024 ficarão marcadas pelos episódios flagrantes de violência política, sobretudo na maior cidade do Brasil, São Paulo. Em diversas regiões do Brasil apareceram muitos casos de candidatos e candidatas influencers que conseguiram se eleger muito em virtude de um perfil no Instagram ou no TikTok com muitos seguidores. Essa parece ser uma tendência que veio para ficar. E justamente para nos ajudar a entender melhor esse panorama da política que está mais perto de nós, que pode se fazer mais presente em cada bairro ou comunidade, é que recebemos do estúdio hoje o professor da UFPR, Rafael Cardoso Sampaio. O professor Rafael é docente permanente dos programas de pós-graduação em Ciência Política e Comunicação da UFPR e líder do grupo de pesquisa em comunicação política e democracia digital, o Compad, sendo o bolsista produtividade do CNPq nível 1D. Ele também já atuou como consultor de instituições como o Banco Mundial, a Fundação Bertelsmann da Alemanha e a Câmara dos Deputados do Brasil. Tem experiência nas áreas de comunicação política e democracia digital, com ênfase em campanhas digitais, deliberação, governo aberto, orçamentos participativos digitais e inteligência artificial. Com a gente também, o cientista político Tiago Borges, que é doutorando no programa de pós-graduação em Ciência Política aqui da UFPR. Além de membro do grupo de pesquisa em comunicação política e democracia digital, é pesquisador associado do Instituto Democracia em Cheque, lidando com temas como desinformação, integridade eleitoral e a percepção do judiciário nas redes sociais. Além de participação política, participação online e internet e política. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Sr. Rafael, eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo um panorama mais geral das eleições. A gente está bem no meio dos dois turnos, mas dá para dizer que, de modo geral, o centrão, ou aquilo que a gente considera o centrão, saiu como um grande vencedor dessas eleições. Só o PSD, por exemplo, segundo dados, vai governar algo em torno de 28 milhões de pessoas, 882 prefeituras, ainda que ele tenha diminuído em relação ao ano passado. E aí, até fiz uma colinha aqui, porque são muitos partidos, né? MDB, PP, União Brasil, PL, Republicanos, né? E em Curitiba e em São Paulo, por exemplo, a gente teve um duelo muito marcado entre essa direita programática, ligada ao centrão, fisiológica, sem um verniz ideológico, com essa mais raiz. As duas lançando mão da figura do Bolsonaro, né? Uma apreciação geral, que leitura que a gente pode fazer, ainda que o processo não tenha terminado desse primeiro turno. Obrigado novamente pelo convite, Gabriel. Prazer estar aqui, né? Falando na FPR TV, que sempre tem produções sempre muito interessantes, em diversas temáticas. Eu acho que essa eleição serve para consolidar um movimento que começou, se a gente parar para pensar, lá em 2014, 2015. Quando teve todo o processo de impeachment e teve uma guinada muito grande dos partidos, da disposição dos poderes, da organização mesmo do Congresso, né? Então a gente via partidos mais tradicionais do centro, como o MDB, que era muito forte, estava em diversos governos, seja de esquerda, seja de direita, perdendo essa posição em especial para o PSD e outros partidos, o que a gente chama hoje de centrão. Nesse mesmo momento, a gente também teve movimentos interessantes que o impeachment foi bastante ruim para alguns partidos, o PT, obviamente, o Partido dos Trabalhadores, mas inesperadamente para o PSDB, que era justamente aquele partido que nas últimas eleições presidenciais, até 2014, estava se tornando o grande antagonista do PT. Então, acabou que a gente descobriu isso que você falou agora, que, na verdade, a gente tem um eleitor, em grande maioria conservador, que se importa em especial com valores morais, valores religiosos, valores do que a gente tem chamado da família, e nós vamos notar que, na verdade, houve essa reorganização, então, dessa, igual você falou, uma direita mais tradicional com essa direita mais ideológica. E isso acabou levando a muitas disputas pelo país, até como é o que está acontecendo agora no segundo turno em Curitiba. Sim, esse é um caso, né, Tiago, que em Curitiba e em São Paulo, a gente vê esse tipo de duelo acontecendo e um dado muito interessante, né, você trabalha no Instituto Democracia em Cheque e lá vocês monitoraram o TikTok, monitoraram grandes capitais brasileiras, né, e lá vocês puderam perceber, por exemplo, que em Curitiba, a Cristina Grêmio, por exemplo, tinha um destaque muito grande no TikTok. Apesar da imprensa ter tratado a campanha dela e o resultado como uma surpresa, os dados que vocês produziram já indicavam essa possibilidade dela ir para o segundo turno, né? Isso mesmo, Gabriel. No levantamento que a gente tem feito com o Democracia em Cheque, em parceria, né, com outros grupos de pesquisa do Brasil todo e com a fundação, com a ONG, na verdade, Heinrich Bohl Stiefen. A gente tem acompanhado, né, a campanha dos candidatos à prefeitura do Brasil todo, a gente aqui do Compad tem acompanhado em Curitiba e o que a gente percebeu foi que a a Cristina, principalmente, mas os outros candidatos com que estavam fora, que não tinham tempo de TV, né, membros de partidos naníquos, por exemplo, o Requião, eles estavam se destacando mais no TikTok. Eles tinham mais seguidores, tem mais visualizações e postavam mais. A Cristina Grêmio, por exemplo, especialmente ela, ela era, sempre foi a com mais seguidores, ela esteve entre o top 2 de visualizações durante toda a campanha, só num períodozinho ela ficou atrás do Requião e no... em número de postagens ela sempre esteve entre o top 3. No segundo relatório que a gente fez, ela ficou atrás do Requião e do Le Prevot, mas ela teve esse destaque na rede social. Então, o que aconteceu? Foi que a gente percebeu, né, na campanha dela, como ela reclamava dessa falta de tempo na TV, ela reclamava que ela não era chamada para os debates, ela reclamava que ela não aparecia nas pesquisas de opinião e, realmente, ela quase não aparecia nas pesquisas de opinião. Na Coaest, que é uma das principais empresas de pesquisas de intenção de voto, ela, nas primeiras duas pesquisas que a Coaest fez, elas fizeram três, ela aparece só com 6% de intenção de voto e aparece com 71% de eleitores que não reconhecem, que não conhecem ela. E ela reclamava bastante disso também nas suas redes sociais. Reclamava que não era conhecida, que estava sendo boicotada pelo sistema, pelo grande sistema. Então, ela era muito vista no TikTok, mas era pouco reconhecida na rua. O que aconteceu foi que, e foi exatamente quando a gente percebe essa ascensão dela que pegou todo mundo desprevenido, foi no dia 2, que foi o último dia que a gente fez o nosso levantamento. Já em outubro, né? Isso, já em outubro, antes do primeiro turno, no dia 2, ela posta um vídeo com o Pablo Marçal, que pega 90 mil visualizações, aproximadamente, que é muita coisa. Pra você ter ideia, nesse mesmo, no período todo de quase três semanas que a gente observou desse último relatório, os segundos colocados, se não me engano, eram o Requião e o terceiro colocado nele, Prevô, eles fizeram juntos 60 mil visualizações. Então, esse vídeo sozinho da Cristina, em um dia, pegou 90 mil visualizações. Muito mais que os outros juntos. Muito mais que os outros juntos. E, no total desse período, ela fez 330 mil, aproximadamente. Então, a gente já percebia que ela podia dar problema. Aí, quando saiu a pesquisa de opinião que ela estava na frente, a gente percebeu que ia dar problema mesmo. E aconteceu que ela foi pro segundo turno, muito por causa, a gente acredita, por causa desse apoio do Pablo Marçal no final da campanha. Ela, como você disse, ela representa esse bolsonarismo ideológico, essa direita ideológica. E ela é divorciada do PL, que é o partido do Bolsonaro. E, mesmo assim, ela aparece com imagens de Bolsonaro em sua campanha, autorizadas pelo ex-presidente, segundo ela. E está agora, no segundo turno, essa campanha entre dois aspectos do bolsonarismo. No segundo turno, o bolsonarismo mais ideológico, o bolsonarismo mais político ou institucionalizado na política. Sim. Esse quadro também foi replicado para as câmaras e vereadores. Muitos influencers também conseguiram se cacifar nos legislativos que endereçam um viés ainda mais conservador no legislativo municipal também, né, professor Rafael? Sim, com certeza. A gente tem visto. Esse perfil não é novo. Então, já tem alguns anos que esses influenciadores digitais ou pessoas que têm grande visibilidade se elegem. Então, em algum momento, eram jogadores de futebol, cantores sertanejos. E aí, aparentemente, chegou, principalmente em 2018 para cá, a vez desses influenciadores digitais. Então, muitos até começam com um perfil mais geral, de repente, começam a tratar sobre política e, invariavelmente, acabam sendo eleitos, né? E puxam muitos votos e acabam, em alguma medida, sendo valorizados pelos seus partidos. Então, a gente está vendo isso chegar até as eleições municipais, que é uma coisa que ainda não acontecia tanto quanto nas eleições estaduais e federais. Sim. E o que é engraçado, né, Tiago? A gente comentou do caso de São Paulo, do Pablo Marçal também, de um partido com pouca ou quase nenhuma representação no Congresso, sem tempo de TV, mas parece justamente que hoje a exposição nas redes sociais acaba suplantando o que era o tempo de televisão, o famoso HGPE, né? Essa é uma leitura válida? Eu acho que ela é, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar sobre isso, porque a TV ainda tem muita importância. A maior parte das pessoas teve uma pesquisa de opinião, teve uma pesquisa, não lembro se foi da Quaest, ou se foi da Atos, de alguma outra dessas empresas de pesquisa, que demonstrou que a maioria dos eleitores se informa pela TV ainda. A grande maioria se informa principalmente pela TV, e a TV como sua principal forma de saber notícias políticas. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar que, para não puxar a narrativa de que a TV morreu, de novo, puxar a narrativa de que a TV morreu, já é o quarto funeral da TV, mas a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter cuidado para falar sobre isso. Mas o TikTok, as ferramentas de vídeos curtos, como o Reels no Instagram, eu acho que elas, elas replicam bem um pouco do formato do HGPE, sabe? É uma comunicação curta, que você tem que ir direto ao ponto, mas ele também puxa um pouco para o, tem o negócio do personalismo também, mas ele também puxa um pouco para o sensacionalismo também, ele valoriza o sensacionalismo, ele premia o sensacionalismo. Eu acho que isso é muito importante também para a gente falar sobre esse assunto. Sinto. A ciência política se costuma, se estudou muito e ainda se estuda o famoso HGPE, né? Que é o horário gratuito de propaganda eleitoral. Que papel que ele tem hoje, digamos assim, quase que tendo uma coexistência com as redes sociais que faz um papel paralelo do que é o peso da televisão? Sim. Eu acho que o Tiago falou muito bem que o HGPE, o horário de TV, ele era uma das grandes variáveis da ciência política para explicar uma eleição, uma reeleição, né? Era, obviamente, dinheiro, era, obviamente, o conjunto partidário, as coligações que, por sua vez, impactavam no tempo de TV, né? Então, obviamente, você ter aquela exposição, por mais que tenha essa premissa meio falsa de que ninguém vê o HGPE, ele não só tem uma audiência, quanto ele tem uma audiência entre líderes de opinião que vão ajudando a espalhar mensagem. Quando surge a internet, o primeiro movimento que acontece, quando a internet ganha mais força, é você fazer os cortes do HGPE e distribuir nas redes. No canal do YouTube, igual o Tiago falou, no Reels, em outras redes sociais. E agora, o caso, tanto se a gente pegar na primeira eleição do Bolsonaro, quanto de agora, são em que se inverte um pouco essa lógica, né? Então, você funciona no mesmo princípio de cortes de vídeos curtos, de coisas mais fáceis de serem compartilhadas, serem consumidas, especialmente pelos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e afins, replicando, em alguma medida, o HGPE, mas sem necessitar dele. Porque, na verdade, eles não têm o tempo de TV para ter esse tanto, né? Então, aí, acaba também chegando ao ponto final, que também o Tiago falou muito bem, que é de uma mudança estética. Talvez isso seja algo que a gente já está podendo falar. Então, a gente está saindo da mudança estética, que é a da TV mais bem feita, mais tradicional, mais profissional, podemos dizer assim, para essa mais da internet, né? Mais dos cortes, mais do sensacionalismo, mais amadora, em grande medida, e de provocação, né? Porque, como o Tiago falou, provocação da like, né? Sim. Polêmica da like. Sim. E essa variação estética reforça o discurso antissistema também. Exato. Casa muito bem com os candidatos que se encaixam nesse perfil antissistema, que acaba sendo uma posição muito, até, confortável, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é em relação às próprias pesquisas de opinião. Como é que elas também se encaixam nesse cenário de mudança de linguagem e mudança estética? Eu acho que o caso de Curitiba está sendo emblemático sobre essas mudanças e como as pesquisas captam ou não, né? É de notório saber, né, que a campanha do Eduardo Pimentel impugnou algumas pesquisas, em especial as feitas por esse instituto chamado Atlas Intel. Qual é a questão que a campanha alega que tem alguma razão? É que a Atlas Intel, ela faz uma pesquisa inteiramente pela internet. E ela usa os próprios dispositivos de redes sociais para impulsionar a pesquisa para que ela chegue às pessoas. Então, na prática, ela distribui para muito mais pessoas e depois ela faz o controle, a amostra, que precisa, como se fosse uma... as pessoas vão fazer entrevista na rua, precisa de um número X de pessoas. Acho que muita gente já deve ter participado. Mas, ao mesmo tempo que ela tem essa metodologia bastante diferente, ainda talvez não tão testada no Brasil, ela parece conseguir captar melhor esse voto mais radical, mais de extrema-direita e até um pouco desse voto bolsonarista. Então, acabou que a gente viu isso, né? Então, a Cristina não aparecia bem em outras pesquisas, apareceu bem na Atlas, mas algumas vezes não foi permitida a divulgação completa da pesquisa. E, de fato, isso me parece ser um bom ponto para a discussão, né? Da qualidade, das metodologias, de como são feitas essas pesquisas. E, de certa forma, ver, de fato, qual que entrega melhor, né? Então, não adianta recusar se é aquilo que está, de fato, acontecendo, né? Mas aí, só lembrando, de vez em quando, a gente também cai num discurso meio negacionista de que as pesquisas erram. E as pesquisas são, basicamente, fotografias de um momento, né? Elas não chegam nem a ser vídeos pequenos, né? Basicamente, o que a pessoa está pensando naquele dia, qual a sua intenção de voto. Então, a gente sabe que, por exemplo, muitas pessoas trocam nos últimos dias, trocam de opinião depois dos debates, acontece alguma coisa ali muito próxima da eleição, e na hora do voto a pessoa troca isso, né? Então, não é que necessariamente a pesquisa está errada, né? Mas, me parece um bom momento para a gente ter essa discussão. Sim. É interessante, né, Tiago? Você que monitorou pelo TikTok, se não me engano, no sábado, na véspera do primeiro turno, é que a Cristina apareceu como uma eventual candidata ao segundo turno, né? Então, digamos que aos 45 do segundo tempo, as pesquisas para fora, digamos assim, também estavam pegando esse fenômeno que vocês, de alguma forma, anteciparam nas redes sociais, né? Isso. E foi um movimento muito interessante, que a gente que faz parte dos círculos de ciência política, a gente viu o pessoal comentando nos grupos como é que ela chegou lá. A gente não viu ela em nenhum momento nas pesquisas, ela não estava completamente apagada. Como é que chegou lá? E a gente realmente ficou com essa pulga atrás da orelha, a gente que estava acompanhando nas redes sociais ficou menos, porque a gente já estava observando o movimento ali. Mas, realmente, surpreendeu todo mundo ela ter chegado ao segundo turno. A gente, quando viu que ela recebeu o apoio do Pablo Marçal, que ela estava exponencialmente na frente de todos os outros candidatos em visualizações, em todas as métricas nas redes sociais, a gente, como eu falei antes, a gente já esperava que ela desse algum trabalho. Mas, chegar no segundo turno foi realmente uma surpresa para a gente. Que a gente realmente tem essa ideia de que foi por causa das redes sociais, foi por causa do apoio do Pablo Marçal. Sim. Mas, realmente, não ter conseguido captar essa presença nas redes sociais dela e ver como que ela chegou lá fora das pesquisas de opinião, eu acho que esse tal, onde a gente precisa dar uma estudada, verificar como que a gente pode melhorar essas pesquisas de opinião. Posso completar com uma questão de... Com certeza. Eu acho que, assim, talvez cabe a gente esclarecer que não é que se trata que o Pablo Marçal tenha essa influência tamanha no eleitorado de Curitiba. Mas, talvez, para esse eleitorado mais bolsonarista, mais conservador, não estava claro quem era o candidato do Bolsonaro. Por mais que o vice do Pimentel seja do partido do Bolsonaro. Então, no momento que o Pablo Marçal aparece, ele faz, possivelmente, essa indicação. Este é o candidato bolsonarista. E aí, aqueles que estavam com dúvidas se iriam apoiar ou não o Pimentel, se iriam apoiar outros, acabam, então, reparando. Ah, então, ela é a candidata do Bolsonaro. Até porque o ex-presidente fez esse movimento duplo, né? Estou apoiando os dois, né? De alguma maneira. E, de alguma forma, ainda ele está um pouco, talvez, em cima do muro, né? Porque, realmente, como você falou, né, professor Rafael, o Bolsonaro aparece nas duas candidaturas aqui em Curitiba, né? Não, exatamente. Isso aconteceu, inclusive, em vários lugares. O exemplo mais famoso que foi o de São Paulo, né? Então, ele era, ou deveria apoiar o atual prefeito Nunes, mas, ao mesmo tempo, não deixou claro que o Marçal não teria o apoio dele, né? Não foi enfático. Como você falou, acabou permanecendo ali meio em cima do muro, provavelmente, até avaliando qual seria a situação mais benéfica ali para o seu eleitorado. E, para terminar o vínculo local aqui, vocês acham que o que pode prevalecer em Curitiba? Se a influência da máquina municipal, que é muito forte no sul da cidade, nos bairros mais populares, né? Que tem uma necessidade por demandas sociais maiores, ou, eventualmente, esse verniz ideológico, raiz, que a gente viu que, na cidade de Curitiba, pegou muito na zona norte, nas zonas mais nobres, com uma renda maior. Desse duelo, o que vocês acham que pode prevalecer aqui em Curitiba? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque, em especial, a candidatura do Pimentel, me parece que ela está no que a gente chamaria, né, assim, de modo popular, de uma sinuca de bico. Então, a candidatura não pode abertamente pedir os votos da esquerda, os votos que foram para o Dut, para o Gora, e, eventualmente, para outros partidos, mais ditos progressistas, porque ela risca perder esse voto já consolidado, com a direita, talvez, mais raiz, menos ideológica, né? Então, ela tem que fazer esse duplo aceno. E aí, eu acho que a campanha deles já se adaptou para isso. Então, há alguns slogans, há algumas ideias de uma Curitiba unida, que me parecem ser esses acenos. A grande questão vai ser se eles vão ser os suficientes para convencer esse público a votar, né? Porque existe muito uma ideia, talvez, até de anular o voto, ou não comparecer à eleição. Então, me parece que isso vai ser uma questão primordial para decidir o vencedor aqui na cidade de Curitiba. O que fica claro, né, Tiago, é que Curitiba parece que vai ser um case interessante para estudo na ciência política do que está acontecendo agora, em 2024, né? Com certeza. E, complementando o que o professor Rafael falou, a gente viu no... A gente tem começado a acompanhar a campanha, né, agora, no segundo turno das eleições. E o Pimentel, ele tem feito esse movimento de uma Curitiba mais unida, mas ele também tem se colocado como candidato de Bolsonaro, né? Ele é o candidato que tem o PL como vice, se não me engano, inclusive o presidente do PL aqui no Paraná, como seu candidato a vice. Enquanto ele também tenta... Ele faz um certo movimento de... Que é comum nas campanhas de segundo turno de desacreditar a Cristina Grêmio. Então, ele, além de fazer esse movimento de falar não, eu sou o candidato de Bolsonaro, ele também fala essa candidata está mentindo sobre mim, está mentindo sobre a nossa campanha. Então, vai ser um case muito interessante para a ciência política e para a comunicação também, para estudar como está sendo feita essa comunicação política, como está sendo feito esse engajamento nas redes sociais, e como esses candidatos, essas elites políticas, puxando mais para a ciência política hard, mainstream, como que essas elites estão se comportando no período eleitoral. Que movimentos estão sendo feitos nos bastidores, que movimentos estão sendo feitos às claras. Então, realmente, uma eleição muito interessante, quase tão interessante quanto a de São Paulo. Então, Thiago, olhando agora para o panorama nacional, há dois anos o governo federal foi eleito numa frente ampla. O PT ligado a vários partidos do centro, da direita, para derrotar o bolsonarismo naquele momento. O PT teve uma estratégia de não lançar candidatos em praças onde eles eventualmente não teriam sucesso, como o Curitiba e outras capitais. Então, a gente falou muito do setor aqui da direita e da extrema direita, agora vale uma reflexão para o campo da esquerda ou dos partidos progressistas. Que reflexão que é possível fazer? A impressão que a gente tem é de uma esquerda mais ideológica, mais aquada, mais envergonhada, que tem medo de se posicionar ideologicamente. E, historicamente, esse era um campo que a esquerda tinha, nadava de braçada. O que mudou? Se a esquerda se dissociou das ruas? O que aconteceu nesse sentido? É uma questão muito interessante. Sempre quando a gente fala sobre como a esquerda tem se comportado recentemente, a gente sempre volta na ideia de que a esquerda se divorciou das ruas, a esquerda não está mais com o povão, que não deixa de ser verdade. De uns anos para cá, a gente teve a bronca que o Mano Brown deu naquela convenção do PT. E, de uns tempos para cá, a gente tem percebido alguns movimentos de uma esquerda mais ideológica, mais radical, que tem tentado voltar para o povo. Sair da... que tem estado muito na academia e voltar para o povo. No PT, a gente percebe isso um pouco mais... Eles tentam bastante, mas parece que não funciona. A rejeição ao PT ainda é muito grande. A rejeição ao Lula pode não ser tanta, mas o PT ainda é. Muito por causa que até aqui em Curitiba, por exemplo, é uma cidade muito lavajatista, tem a herança da Lava Jato, do Moro, do Sérgio Moro, a influência do casal Moro, a Rosângela Moro estava na campanha também como vice do Le Prevot. Mas, para a esquerda, talvez o caminho seja refletir sobre as... não somente as estratégias deles nas ruas, mas também nas redes sociais. Que a gente vê nas redes sociais, quem predomina no engajamento é a direita. E principalmente a extrema direita, essa direita mais ideológica, eles têm muito mais visualizações no TikTok, no Democracia em Cheque, a gente percebe como eles têm muito mais visualizações no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Facebook ainda. Então, a esquerda precisa... que nem brinco, né? Que a direita desvendou o algoritmo das redes sociais, a esquerda precisa trabalhar com isso. E outro ponto que talvez a esquerda possa refletir, pautar sobre, é a regulação das redes sociais. porque boa parte desse discurso da direita que viraliza bastante é voltado pra... é um discurso fácil de discurso de ódio, de desinformação, sempre voltado contra um inimigo, né? Que... esquerda, PT, agora STF, Alexandre de Moraes. Então, talvez esse caminho de refletir sobre combate à desinformação, pautar a regulação das redes, seja um caminho que ajude a esquerda a voltar a ter uma expressão maior nas redes. Porque, realmente, o que a gente vê na direita é bastante desinformação, bastante discurso de ódio viralizando, enquanto a esquerda tenta viralizar com suas pautas e não consegue. Às vezes, pode ser que não saiba se comunicar nas redes ainda, pode ser que o algoritmo esteja punindo também, mas a esquerda precisa olhar tanto para as ruas quanto para as redes. E não pode deixar de olhar para um ou para o outro, tem que olhar para os dois. Sim, essa é uma crítica até que o presidente Lula chegou a fazer esses tempos, o professor Rafael, de falar de um modo que a esquerda está muito comportada. Enquanto ela faz coraçãozinho e tenta galvanizar nas redes sociais, a direita consegue aproveitar, às vezes, o ressentimento, o ódio, e isso acaba tendo uma força que tem resultado eleitoral e a esquerda fica muito encastelada nesse padrão. É uma dificuldade, inclusive, que não é exclusiva do Brasil. É um fenômeno que a gente está vendo em vários lugares do mundo, vi de eleições norte-americanas, vi de vários países europeus. E, de certa forma, se eu pudesse arriscar, eu diria que não só a esquerda está sofrendo, mas a própria direita tradicional está sofrendo. então, esse discurso que o Thiago bem definiu, que é fácil, que é antissistema, que é meio pelo fim de tudo, ele acaba sendo muito eficaz na entrega pelos algoritmos das redes sociais e em despertar as pessoas que já têm uma série de problemas que têm a ver com as condições de trabalho, salário, condições de vida que deterioraram nos últimos anos por uma série de razões. e aí está a parte do problema, são razões complexas e muito difíceis de serem resolvidas. Então, quando você tenta tratar isso dessa maneira, não, precisamos regular as redes sociais ou precisamos justamente regular determinadas questões do nosso capitalismo, na maneira como a gente se organiza, ele parece um discurso muito distante das pessoas. Eu acho que, no caso da esquerda brasileira, existe uma questão que, de fato, ela entrou muito forte em pautas mais relacionadas a determinados grupos, as pautas que a gente chama de pautas identitárias. Então, não que isso seja necessariamente um problema, mas, de fato, algum cuidado maior com essa questão das pessoas carentes, com essas questões mais raízes da esquerda, que é de atacar a desigualdade econômica e social, acabaram ficando em segundo plano. Então, acho que, quando se fala disso, voltar às ruas, de voltar às periferias, tem a ver muito com isso, porque, de certa forma, a esquerda perdeu muito esse público para, de certa forma, essa direita evangélica, que tem uma facilidade de entrada muito maior nesse tipo de local, e perdeu alguns aspectos fundamentais da agenda, o exemplo da segurança pública. Então, por exemplo, a esquerda não discute isso como deveria, mas eu acho que é importante a gente olhar que existe um problema mais crônico, mais estrutural, que, inclusive, afeta a direita republicana também. Então, essa questão de regular, de ter limites, de fazer valer a lei, na prática, ajudaria até essa direita e esse centro real, não só o fisiológico, a poderem ter, efetivamente, propostas mais interessantes, e não apenas surfar nessa onda extremista, que não faz bem ao país, não faz bem à democracia, na prática, não faz bem a ninguém. Essa reflexão do professor Rafael mostra bem, talvez, o que é o próprio naufrágio do PSDB, que era um partido que nasceu como social-democrata, mas que depois foi para uma direita liberal e que antagonizava com o PT, eles tinham essa política meio que café com leite, digamos assim, e depois de um tempo o PSDB hoje praticamente implodiu. O Datene em São Paulo ficou, acho que na quarta, quinta posição, que era um cenário que com o Geraldo Alckmin lá atrás, por exemplo, que é vice do presidente Lula, era muito diferente. Parece que a politização hoje está atacando pela extrema direita e era um atributo que historicamente a gente associa à esquerda que hoje está mais, está minguando, digamos assim. No caso do PSDB é interessante como eles realmente perderam, eles realmente estão sendo afetados por essa, por esse extremismo da extrema direita e pela nova polarização, que antes, como o Gabriel falou, a gente tinha essa polarização mais entre PT e PSDB, que inclusive a extrema direita chama de teatro das tesouras, como se fosse um negócio meio combinado entre eles, eles falam, puxam esse discurso sobre manipulação de eleições e tal, muito nessa ideia do teatro das tesouras envolvendo o PSDB e o PSDB ele ainda, ele tenta escapar do bolsonarismo, tenta escapar do extremismo, mas às vezes ele quase não consegue, ele quase não consegue escapar, ele acaba sendo obrigado a apoiar certas candidaturas mais extremistas em alguns lugares ou tenta lançar candidatos em outras que não consegue, dar trabalho para as outras, para as outras candidaturas, então o PSDB realmente está numa situação muito difícil agora e do ponto da ciência política é um pouco triste até ver um dos partidos, um dos maiores partidos da história do país até decaindo, mas realmente isso é culpa desse extremismo, dessa polarização extremada que essa extrema-direita, bolsonarismo, trouxeram. Certo, agora o professor Rafael também é um grande estudioso das inteligências artificiais, das IAS, na interface com a pesquisa e também com a vida acadêmica, e saíram notícias nesses dias de planos de governo que foram gestados por chat EPT e parece que houve casos, se não me engano, em Porto Alegre que houve um projeto de lei, uma PL, que foi gestada por chat EPT. Essa também é uma outra tendência que veio para ficar, que leitura que é possível, isso ainda parece algo ainda muito embrionário, mas já é uma realidade concreta que vai ganhar terreno cada vez mais. Com certeza, Gabriel. Até havia uma certa expectativa do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de ter uma espécie de invasão de inteligência artificial, especialmente para a criação do que a gente chama dos deepfakes, quando a inteligência artificial recria a voz, a imagem da pessoa, então elas já são avançadas ao ponto de fazer criações que muitas vezes podem nos enganar. Mas o TSE acabou se adiantando com alguma capacidade à questão, houve uma proibição também já forte justamente desse uso de deepfakes que poderiam eventualmente levar à cassação de mandatos. Então, pelo que a gente tem visto, há alguns panoramas, alguns estudos que mostraram que não teve um uso tão forte. Eu acho que acabou que o uso ficou mais nisso que você falou, em você ter um plano de governo ali meio fake, feito pelo chat EPT, quem já mexeu sabe, você olha e já sabe que foi feito por ele. e realizações pequenas. Mas como toda nova tecnologia tem um tempo para ser usada e vai acabar se tornando parte das possibilidades para as campanhas e também parte para ser usado por essas pessoas que querem desinformar, que querem destronar o nosso sistema político, nosso sistema eleitoral. então eu creio que especialmente nas próximas eleições, quando essas tecnologias estiverem mais consolidadas, mais pessoas capazes de lidar com elas, a gente provavelmente vai ter problemas maiores. Vamos ter mais casos, mais escândalos, fotos falsas, áudios falsos e coisas do tipo. Então é muito importante que a gente continue esse trabalho de investigação, de verificar o que pode, o que não pode para minimizar, para mitigar esses futuros riscos. O fato, Tiago, talvez não seja atribuir a tecnologia um viés negativo, mas o uso pode ser feito de uma maneira indiscriminada, ruim ou eventualmente a possibilidade de fazer um plano de governo que possa ser próximo das pessoas. Essas duas possibilidades podem coexistir também com as IAS. Com certeza. A gente viu nessas eleições alguns usos de IAS para além desses exames que você citou, Gabriel, que foram, bom, primeiro, exemplos negativos, nós temos o Marçal chegou a usar um deepfake do Bolsonaro para, não lembro se foi exatamente a campanha do Marçal, se foram aqueles grupos de cortes do Marçal que fizeram um deepfake do Bolsonaro, como se o Bolsonaro estivesse apoiando o Marçal e foi até retirado pelo, mandaram tirar, remover da plataforma e tivemos também nesses grupos de cortes do Marçal algumas deepfakes e montagens do Marçal fazendo as pazes com o Taba Tamaral mostrando como se ele estivesse se abraçando e tal, mas também alguns exemplos interessantes foram que muitas campanhas usaram a inteligência artificial para fazer jingles, então, inclusive, tem algumas ferramentas de inteligência artificial que foram criadas justamente só para fazer jingles e a gente observou algumas dessas, acho que foi o... a gente fez um levantamento no Democracia em Cheque e a gente observou esse levantamento do Desinformante que eles fizeram do grupo Desinformante que fizeram esse levantamento sobre inteligência artificial que foram usados para fazer jingles de campanha e também temos percebido nesse mesmo levantamento do Desinformante teve alguns usos de IA para fazer edição de vídeos não edições tipo os cortes do Marçal mas as edições mesmo mais simples de vídeo e a gente viu teve um se não me engano uma campanha de uma inteligência artificial não lembro se foi no Rio Grande do Sul também que foi um negócio bem interessante de você ver como se fosse uma inteligência artificial mesmo concorrendo às eleições e eu acredito que realmente dá para você usar as inteligências artificiais como de forma não negativa tipo não necessariamente positiva que tem todos os problemas de inteligência artificial por si só mas não usar para desinformação não usar para espalhar discurso de ódio não usar para enganar os outros mas usar para às vezes você não tem muito dinheiro para contratar alguém para fazer o jingle você usa uma inteligência artificial para fazer o jingle então existe esse uso menos nocivo da IA até positivo para alguém e um detalhe interessante também é que nós temos sejam organizações da sociedade civil e as próprias instituições que estão aí para fazer esse jogo de pesos e contrapesos que tanto se fala na nossa querida democracia liberal e acaba sendo importante para ter esse equilíbrio de um modo geral sim com certeza eu acho que teve esse efeito negativo das proibições de a gente não ver esses usos mais avançados e inovadores de inteligência artificial então se a gente pegar o próprio chat EPT ele é um chatbot então ele é um robô de conversa então a gente estava acostumado antes do chat EPT aqueles das lojinhas que a gente mandava coisa e eles não entendiam nada mas justamente quando a gente vê uma diferença para um chat EPT a gente vê que ele é capaz de manter um bom diálogo então por exemplo a gente poderia ter um chatbot para responder perguntas do candidato da campanha das propostas então assim por exemplo você quer saber quais são as propostas do candidato para mulher para crianças e o robô poderia responder muito bem então poderíamos ter tido os mais inovadores mais interessantes mas eu creio que nesse momento como a gente ainda estava tateando muito existia muitos perigos muitas questões o TSE fez a melhor decisão de realmente limitar o máximo possível mas ao longo do tempo invariavelmente não tem como você proibir ao ponto que está agora vai ter que ser alguns usos serem liberados e a gente espera que tenha esses usos positivos bacanas mesmo para a população e até para esses outros controles mesmo que você mencionou agora bem essa edição do plural fica por aqui gostaria muito de agradecer ao professor da UFPR Rafael Cardoso Sampaio e ao cientista político e doutorando em ciência política aqui pela universidade Tiago Borges pela excelente conversa de hoje acompanhem a UFPR TV em nossas redes sociais no YouTube Facebook e no Instagram um grande abraço e até a próxima e no Instagram